Prepare-se, eles estão chegando. Num show pra fazer seu coração bater mais forte. Tô vendendo beijo pra mulher que tá sozinha. Tô vendendo beijo pra unir pra ceinha. Tô vendendo beijo. Sou seu beijo queira, só chama que eu vou. Já, já. Humberto e Ronaldo. Carro parado, com vidro embaçado. Cuidado, cuidado, é mortal disfarçado. Primeiro Batatais Country Fest. Dia 6 de junho no Clube de Campo em Batatais. Com várias atrações sertanejas. Eu não sou de ninguém, não quero ninguém. Dei férias pro meu coração. Ingressos, pista e espaço adega Biro Open Bar. Pelo telefone 16 3761 6060. Apoie o Shopping Palácio. O Shopping Oficial do Batatais Country Fest. Não perca.